Bom dia, bom dia a todos, paz do Senhor, que a paz da Deus esteja aqui nesse lugar, na sua casa, nas nossas vidas. Que bom saber, bom saber que Deus está presente em todas as situações. Eu quero começar orando nessa manhã. Obrigado, Pai, obrigado, querido Deus, pela Tua presença, Senhor, pelo privilégio da vida, pelo privilégio de podermos estar na Tua casa. Temos a Tua Palavra conosco, Senhor. E eu oro pedindo para que o Senhor fale a cada um de nós nessa manhã, nesse novo dia, nos orientando, guiando, mostrando, falando aos nossos corações. Nos ajuda a vivermos uma vida plena contigo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, né, Salmos. Eu quero hoje ler Salmos 34, alguns versículos. E aqui, mais uma vez, Davi louvando a Deus, porque ele respondeu, atendeu a sua oração, a sua súplica. E Davi fala, né, aqui ele foi quando ele conseguiu escapar das mãos, fugindo do rei de Gat. Quando, mais uma vez, ele se encontrava em uma situação de perigo. E ali ele escreve, no versículo 1, Como é bom poder exaltar, louvar o nome de Deus, o nome do Senhor, juntos, com outras pessoas. E aqui nós lemos a história de Davi, agradecendo a Deus pelo livramento. Ele tinha, que ele mesmo tinha, dessa vez, se colocado, né, porque ele estava fugindo de Saúl. E ele pensou, imaginou, eu vou até Gat e vou me apresentar ao rei de Gat, rei Aques, e pedi para que ele possa ficar lá, né, por um tempo, guardando de Saúl. Mas Gat era um povo também, não era amigo do povo de Israel. Mas mesmo assim, Davi teve uma brilhante ideia e achou que era uma boa ideia e foi até lá. E chegando lá, os príncipes do rei de Aques, o rei de Gat, os príncipes, eles chegaram para o rei Aques e disseram, mas esse aqui é o Davi, né, aquele que derrotou Golias, que os judeus cantam que ele é maior, mais forte que Saúl, né, o que ele veio fazer aqui, no meio de nós. E Davi, ouvindo isso, ele ficou assustado e começou a agir como se fosse um louco, né, começou a salivar, a agir como uma pessoa que não estivesse no seu estado normal. E assim, o rei de Gat, o rei Aques, ele praticamente expulsa Davi. E Davi, quando consegue sair de lá, ele resolve parar um pouco e falar para os seus colegas, deixa eu escrever um salmo aqui, né, agradecendo a Deus que ele me livrou, que ele nos livrou dessa situação. E talvez nós também já fizermos uma oração desse tipo, quando nós estávamos, quando nós estivéssemos numa situação também complicada, e nós chegamos até Deus e falamos, Deus, se você me ajudar nessa situação, se você me tirar desse lugar, né, desse ponto onde eu me encontro agora e eu não sei como sair, se você me tirar, eu prometo, né, que eu vou orar todos os dias, eu prometo que eu vou ler a Bíblia todos os dias. Eu vou chegar em casa, na escola, eu vou estudar, vou fazer lição, né, não vou deixar, não vou fazer nada antes e fazer lição. Eu vou ajudar os meus pais em casa, eu vou levar o lixo para fora. E começamos a fazer muitas promessas para Deus, agradecendo, pedindo que ele nos ajude, para que nos tire dessa situação difícil. E Davi aqui, ele fala, eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Ele falou que em todo o tempo ele louvara a Deus. O louvor estará continuamente na minha boca. Será que nós também já fizemos um compromisso assim com Deus, que nós iremos louvar a ele todos os dias, durante todo o momento. Talvez a gente já fez isso, já começamos a fazer isso, mas por quanto tempo, né, nós continuamos, nós conseguimos manter essa promessa. E seria muito bom se a gente conseguisse, né, uma vez que a gente prometeu, promete cumprir também. E sozinha, às vezes, é difícil. Quando estamos juntos com outros irmãos, às vezes fica mais fácil louvar a Deus. E nessa época de Davi, quando ele agora foge de novo, ele procura um refúgio numa caverna, caverna da Dulão, e muitas pessoas ficaram ouvindo isso. E diz a Bíblia que mais de 400 homens foram até lá. Mais de 400 homens, pessoas que se encontravam numa situação de desespero também, de não ter saída, ou diversos problemas. E eles se identificaram com Davi e foram até ele. Viam nele alguém que estava passando pela mesma situação e que era um líder. E ali, nessa época, que Davi começou a ser forjado como um líder, ele já tinha sido ungido por Samuel como rei, ainda não era o rei, mas ali ele começou a ser um líder de um grupo, de 400 homens, uma família, famílias juntos, era um grande grupo. E ele era responsável por esse grupo. E ali começou uma unidade entre essas pessoas. E dentre esses homens, muitos deles foram considerados os valentes de Davi, que caminharam com ele a partir daquele momento até o final da vida. Juntos, um grupo, uma união, unidade. E quando eu lembro nessa palavra de unidade, união, eu sempre tenho que lembrar anos atrás, quando eu estava no exército, e lá também eu experimentei um tipo de unidade que se formou entre nós. Nós estávamos ali no mesmo barco, como podemos dizer, um grupo de jovens, e estávamos todos ali reunidos. Eram uns 40 no meu grupo. E a unidade formada ali foi muito interessante. Ficamos praticamente 12 meses juntos, nem isso, mas nos deixaram, esse tempo nos deixou muitas lembranças, histórias, situações. E no exército, tudo praticamente é feito, é pensado na forma coletiva, na forma de grupo. E nós tínhamos, morávamos, quando estávamos lá, nós tínhamos um alojamento, nós tínhamos os nossos beliches, nós dormíamos ali, nós fazíamos as refeições juntas, não é? Que cada um podia ir comer quando quisesse, quando tivesse vontade, não? Nós íamos juntos até o refeitório, comíamos, voltávamos. Todos os dias, sete horas da manhã, nós estávamos lá fora, no pátio, éramos apresentados aos nossos oficiais, e eles nos diziam o que queríamos fazer nesse dia e todas as atividades eram feitas juntos, atividades esportivas eram feitas juntas, nós corríamos em grupo e quando um estava cansado, um estava caindo, os outros motivavam ele e não deixavam que ele desistisse no meio desse caminho. Nós cantávamos durante essas corridas, essas marchas e no mesmo ritmo, batíamos palmas e tudo isso fazia com que nos fortalecesse, nos unisse, não deixassem desanimar no meio dessa caminhada, dessa luta. Nós não cantávamos hinos de louvor, eram simplesmente músicas que nos faziam talvez tirar o pensamento do cansaço, da dificuldade e fazíamos com que a gente conseguisse prosseguir e essa sensação de unidade nos deixava mais fortes e por isso que a igreja é um lugar onde nós também podemos praticar esse tipo de unidade. Nós temos os nossos cultos onde nós nos reunimos, onde nós estamos juntos, onde nós louvamos a Deus juntos, onde nós oramos a Deus juntos, onde nós lemos a Bíblia juntos, onde nós compartilhamos as nossas dificuldades, sim, a nossa situação, nossas dificuldades juntos, talvez não num grupo tão grande, mas nós temos os grupos familiares, muitas igrejas também têm isso, é um momento onde também um grupo se reúne, onde um grupo está louvando, orando, compartilhando as dificuldades e lutando juntos, lutando juntos com Deus para superarmos, vencermos, para que possamos receber orientação e é importante, como é importante estarmos, temos essa certeza de que não estamos sós e que nós devemos, assim como Davi escreve aqui, louvar a Deus, procurar a Deus, ter palavras de louvor e adoração constantemente nas nossas bocas. a decisão de viver com Cristo, com Deus, é uma decisão individual de cada um, mas o gostoso dessa escolha é saber que nós não estamos sozinhos, muitas outras também já optaram, já se decidiram em viver uma vida com Deus, em cumprir aquilo que Deus tem na palavra, na Bíblia e quando nos reunimos nesse mesmo propósito, nessa unidade com o mesmo Deus, nosso Deus é um Deus em comum, onde nós temos a orientação do Espírito Santo nas nossas vidas, onde nós podemos ver o agir de Deus nas nossas vidas, nós temos essa sensação de que nós não estamos sós, que nós temos alguém ao nosso lado, que nós podemos vencer as nossas dificuldades. quero ler ainda aqui no versículo 7 até o 9, ali Davi escreve o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia, temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma àqueles que o temem. É o anjo de Deus, a presença de Deus está conosco, ele se acampa ao nosso redor, ele luta, nos defende do inimigo, nos protege, nos guia, nos guarda de todo o mal e aqui Davi diz que nós devemos provar e ver que o Senhor é bom, nós devemos buscar a Deus, nós devemos buscar essa comunhão, buscar essa sim, essa unidade com Deus, com os irmãos e assim nós vamos aprender que nada vai nos faltar, que nada nada falta para aqueles que temem a Deus, essa é a promessa que Ele nos dá, viver com Deus, viver em unidade com irmãos, é saber que não estamos sós, que temos alguém ao nosso lado, alguém maior do que nós, que luta por nós, que está nos guardando de todo o mal, nos orientando, nos guiando, conduzindo por um bom caminho e essa oração que eu tenho para cada um de nós nessa manhã, busquem a Deus, louvem a Deus em todo o tempo, palavras de louvor devem sim estar saindo das nossas lábias, da nossa boca, o nosso coração deve estar cheio de louvor e nós devemos provar a Deus cada dia, o anjo de Deus está ao nosso redor, a presença dEle está conosco, a presença de Deus está com aqueles que estão em comunhão com Ele e com outros irmãos e essa esse é um objetivo que nós devemos seguir, buscar a Deus, estar em unidade com Ele e vamos experimentar livramento nas mais diferentes situações das nossas vidas, amém? Muito obrigado Pai, mais uma vez somos gratos por saber que o Senhor está conosco, nós te agradecemos porque temos esse privilégio de ter a Tua presença, termos o Teu Espírito Santo nas nossas vidas, te louvamos e agradecemos porque nós não estamos sozinhos, queremos Senhor Deus estar sempre te louvando, te adorando por isso nós pedimos que o Senhor encha o nosso coração com a Tua palavra encha o nosso coração da Tua presença Senhor para que nós possamos estar cheios de Ti e poder passar isso adiante, louvar a Deus cantar Senhor orar em comunhão com outros irmãos também te agradecemos pela Tua presença pela Tua promessa que o Senhor nos diz que estará sempre ao nosso lado te agradecemos Deus por este novo dia para esta nova semana pelo privilégio da vida que o Senhor nos dá pelo Teu cuidado guarda-nos Deus nessa nova manhã nós pedimos oramos no nome de Jesus Amém 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 Amém